Carla, está na altura de, então, finalizarmos, dando a descrição daquilo que foi feito. Pronto, temos aqui, então, umas rabanadas pouco tradicionais, visto que são embebidas em calda de ginja, com algumas especiarias e açúcar. Depois são fritas normalmente, estrela de anis, pau de canela, levam as caspas, portanto, a casca do limão, dois cravinhos, sim, e grãos de pimenta também. Ok, grãos de pimenta agrada ao chafelho, fica a saber. Tem grãos de pimenta? Tem grãos de pimenta. Depois são fritas, passadas pelo ovo, fritas, no final açúcar e canela, tem um chantilly, tem por dentro, em primeiro lugar, tem o doce de ginja, portanto, é como se fossem recheadas, e o chantilly, que não está muito doce, é quase, que não está muito doce, o chantilly para quebrarmos aqui um bocadinho de tanto açúcar. Depois, pronto, temos a terminação do chantilly, também, também ficavam ótimas, é verdade, sim, senhor. Não me dei, não me dei, para continuar, está um upgrade, e para acompanhar umas ginjinhas. Mais ginja ainda! Um bocadinho só, mais ginja. Um bocadinho só. Dia 24 trabalhas? Não, no dia 24 temos os restaurantes fechados, mas trabalhamos no dia 25. No dia de Natal trabalham? Sim. Almoço e jantar? Temos imensas reservas. Almoço, almoço principalmente. Almoço 25, não é? Sim, o almoço 25. Temos aqui duas formesas fantásticas. Tem algum tempo para se explicar? Tenho. Tem algum tempo? Pronto, então estou muito bem. Detalhar. Uma das coisas que a mim me preocupa é ser justo nestas apreciações. E por isso tenho sempre em consideração duas coisas. Uma é a apresentação, que é óbvio, olhar para uma coisa e olhar para outra gostar. Outra coisa é a técnica. Certo. Outra coisa é a inovação e outra coisa é o sabor. Ou seja, são esses os pontos que têm que ser avaliados quando se faz uma prova de gastronomia, uma prova de culinária. 30 segundos. Daí que, e passa ao exposto, este tronco está ótimo, tem uma jornada muitíssimo bem feita, tem um recheio ótimo de um crocante de amêndoa pelo meio, que é muito saboroso, com a parte dos brigadeiros. E depois temos aqui umas rabanadas, que está excelente. Sim. Temos aqui umas rabanadas que eu achava que iam ser muito doces por causa do doce de ginja e da causa de ginja, mas não, são muito suaves e são, de facto, muito suaves. Faça esta explicação, o que é que ganha? Isso. Pela inovação, o prémio vai aqui para... Para o Óbidos! Parabéns! Queridos amigos! Parabéns, Óbidos! Parabéns também à Braga. Um beijo extraordinário. Parabéns. Obrigado a todos por terem participado. Nós seguimos desta forma para que o Daniel volta amanhã com muito bom dia.